E o ano de 2021 está chegando ao fim e vai deixar bastante saudades Infelizmente muitos famosos também nos deixaram e vai deixar saudade também É verdade, pé de pano No vídeo de hoje a gente vai fazer aqui uma retrospectiva breve De alguns famosos que infelizmente morreram neste ano de 2021 E como disse o pé de pano, vão deixar saudade Podemos ver aqui segundo reportagem do R7 que fala Relembre famosos que morreram em 2021 e vão deixar saudade Mortes abalaram o Brasil Com a de Marília Mendonça, MC Kevin e Tarcísio Meira Entre outros artistas Aí tem aqui a foto deles aí E vamos começar com a Marília Mendonça A cantora morreu no dia 5 de novembro, vítima de um acidente aéreo Ela viajava a trabalho e faria shows em Minas Gerais Outras quatro pessoas que estavam a bordo da aeronave também não resistiram A Marília Mendonça deixou saudade, né pé de pano? Eu gostava muito dela Sim, pé de pano Ótimas músicas Aí tem aqui embaixo Paulo José Grande nome do teatro, da TV e do cinema O ator lutava há mais de 20 anos contra o mal de Parkinson Deixando saudades também Outro que nos deixou foi o MC Kevin O funkeiro morreu no mês de maio Aos 23 anos Após cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro Kevin chegou a ser socorrido pelos bombeiros Mas não resistiu aos ferimentos Nossa, foi em maio? Parece que foi ontem, né? O ano passou muito rápido O MC Kevin também deixou saudade para muitos Aí tem aqui o Paulo Gustavo O humorista de 42 anos foi vítima da Covid Ele ficou internado por quase dois meses Mas perdeu a luta contra a doença O artista ganhou fama por interpretar Dona Hermínia Na franquia Minha Mãe é uma peça A personagem é inspirada da mãe de Paulo Gustavo Esse aqui também deixou saudades Aí tem o Tarcísio Meira O ator de 85 anos não resistiu às complicações da Covid Tarcísio que já tinha sido vacinado contra a doença Estava entubado na UTI E precisou fazer diálise Contínua para conter as complicações Porém não sobreviveu Tarcísio Meira Uma lenda aí da televisão, né? Realmente esse ator foi muito, muito famoso E muito querido Meu pai e minha mãe mesmo gostam muito Aí tem aqui embaixo O Luiz Gustavo O ator morreu no dia 19 de setembro Aos 87 anos em Itatiba, São Paulo Ele lutava contra um câncer no intestino A informação foi revelada e lamentada Por Cássio Gabos Mendes Sobrinho de Luiz Gustavo nas redes sociais Também deixando saudades Aqui embaixo O Orlando Drummond O saudoso Seu Peru Na escolinha do professor Raul Imundo Morreu no dia 27 de junho Aos 101 anos A causa da morte do ator E dublador não foi divulgada Mas sabe-se que Mai o artista foi internado E ficou dois meses em um hospital no Rio de Janeiro Devido a um quadro de infecção urinária Então o mundo do humor Ficou mais triste Aí tem aqui também o Gilberto Braga O autor de novelas morreu em outubro Aos 75 anos Vítima de uma infecção sistêmica A partir da perfuração do estômago Entre os trabalhos de sucesso Estão as novelas Dance and Day De 78 Rainha da Sucata Celebridade Entre outras Gilberto era considerado O pai das maiores vilãs Da história da teledramaturgia brasileira Temos também a Eva Vilma Considerada uma das damas Da dramaturgia brasileira A atriz morreu em maio Aos 87 anos Vítima de um câncer no ovário Mais embaixo aqui O Arthur Chechel O autor e jornalista Tinha 69 anos E foi diagnosticado com um linfoma No dia 25 de junho Ele sofreu uma parada cardíaca E não resistiu Outra famosa é A Marina Miranda Mais conhecida como Dona Charanga A escolhendo o professor Raimundo A atriz de 90 anos Estava internada em um hospital público No Rio de Janeiro Tratando de uma infecção urinária E uma doença pulmonar A Noemi no carroceu também morreu Sim, pé de pano Noemi Gerbelli A atriz de 68 anos Que integrou o remake do sucesso Carrossel No qual viveu a diretora Olivia Morreu no início de dezembro A causa da morte não foi revelada Ela era do Carrossel A diretora E tem também aqui O Léo Rosa O artista que ficou conhecido Devido as produções da Record TV Na emissora Integrou o elenco Vidas Opostas E Rei Davi Ele morreu em março Aos 37 anos Após lutar 3 anos Contra um câncer A lista já está acabando Com Agnaldo Timóteo Dona de uma extensa carreira musical O artista morreu em abril Aos 84 anos Vítima de complicações Causadas pela Covid E pra finalizar o vídeo O Kleber Lopes O humorista do programa A Praça é Nossa Tinha 39 anos E foi vítima de uma parada Cardiorrespiratória Ocasionada por complicações da Covid Todos deixaram muita saudade Sim, pé de pano Claro que muito mais pessoas morreram Mas a reportagem Ela trouxe apenas Essas pessoas mais famosas Mas a gente sabe que realmente Todo mundo é igual Ninguém vai ficar aqui eternamente Todo mundo de passagem E assim Vamos tentar aproveitar a vida ao máximo Fazer boas coisas Fazer boas obras E sempre manter a fé em Deus Para que assim a gente possa tornar Este mundo melhor E manter a fé em Deus sempre Mas e você que assiste esse vídeo Você gostava de algum deles? Você gostava de todos eles? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários Que eu quero saber Também é muito importante Você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como este aqui Deixem o like Ativem o sininho E ano que vem Vai ter muito vídeo bom aqui É verdade, pé de pano É isso aí Muito obrigado pessoal E que Deus conforte A família de todas essas pessoas E aí E ainda tá A família de toda essa pessoas É isso aí O que é isso aí